6h51, delegado Ronaldo Marinho, boa noite, tá? Boa noite. Delegado, as investigações, o que o senhor pode dizer exatamente o que aconteceu? Olha, Gilmar, boa noite a todos os telespectadores. Nós começamos a investigação a partir do momento que a vítima procurou a delegacia de polícia, ela foi conduzida até o DAGV e ela nos relatou detalhes de como tinha acontecido. Inclusive, ela não conseguia lembrar de todos aqueles que praticaram o ato sexual com ela. Durante as investigações, nós conseguimos identificar... A própria menina de 11 anos. Nós conseguimos identificar, a menina tem apenas 11 anos, a menina. Nós conseguimos identificar os adolescentes que estavam na casa e eles nos relataram detalhes dos atos sexuais que foram praticados. Os adolescentes confirmaram. Inclusive, que o adulto estava presente em todo momento, incentivando e orientando e filmando todos os atos sexuais. O adulto participou também, de forma direta? Ele não praticou o ato sexual com a menina de 11 anos, mas ele estava o tempo todo junto com os demais na casa, onde aconteceu o fato. Qual o responsável? Com certeza, ele contribuiu, ele incentivava, inclusive, ele filmava todas as cenas de sexo e ficava fazendo brincadeiras e gozações com os demais. Pela propriedade, ele era o líder? Era, porque quando um adulto pratica condutas delituosas com crianças, o ECA entende que é crime. O Estatuto da Criança e Adolescente também define essa conduta como criminosa. Para que o cidadão responda pelo crime, não é necessário que efetivamente ele pratique o ato sexual. Exatamente. Qualquer tipo de contribuição pode fazer com que o cidadão também responda para o crime, que é o caso que aconteceu com ele. A gente não teve a confirmação, mas os demais confirmaram os atos sexuais e a adolescente também confirmou isso, a criança. Penalmente falando, a legislação penal. A menor de 11 anos de idade, a criança, ela pode consentir, ela pode concordar, ela pode querer? Pois é, a questão é justamente essa. As pessoas, elas têm que entender que uma criança, uma menina de 11 anos de idade, a legislação não permite esse consentimento. Qualquer ato sexual praticado com meninos ou meninas menores de 14 anos de idade é considerado crime. Exatamente. Quanto mais uma situação como essa... Mesmo que ela diga que quer, que não quer, que não quer. Houve um ato coletivo, né? Exato. Houve um ato coletivo. E sendo coletivo piora, agrava a sua ação. Agrava a sua ação. A lei, o senhor me contava que, recentemente, uma mãe reclamou porque o senhor disse que não podia fazer nada em relação a uma menor de 16 anos de idade, que tinha mantido a relação e tinha um namoro com um rapaz de pouco mais de 40 anos de idade. A mãe da menor entendeu que o senhor estava protegendo. À luz da legislação penal, o que é que deve ser feito e o que o senhor foi obrigado a fazer? Nessa situação em que a adolescente tem 16 anos de idade e tinha um relacionamento amoroso com uma pessoa maior de 18 anos de idade e que não houve violência ou grave ameaça para a prática do ato sexual, nem ato de exploração sexual, que seria a venda do próprio corpo, se ela tivesse recebido valores. Então, não tem crime aí. A conduta não é criminosa. Agora, é diferente quando tem uma menor de 14 anos de idade. Mesmo que ela vá consentir com o ato sexual, a lei define como crime a conduta. E essa conduta, ela afeta também o próprio desenvolvimento da criança nessa fase. E nós temos que proteger, a legislação é protetiva, ela protege de forma integral a criança e por isso que proíbe qualquer ato sexual com menor de 14 anos. Isso, aquilo que o senhor disse aqui há poucos instantes. Não sei, é 16, depois de 14, é a parte de cima dos 14 anos de idade. Mas se ela receber para praticar o ato sexual... Também configura crime. É crime. Qualquer ato sexual praticado com adolescentes em virtude de troca, não somente em dinheiro, mas também de favores ou presentes, que demonstra a exploração sexual, também é considerado crime por nossa legislação. O que não é punido é a situação em que há um adolescente de 16 anos, 17 anos, que tem um namorado maior de 18 anos de idade e tem atos sexuais, pratica atos sexuais, aí não há crime algum. Essa situação, não. Olha, delegado, isso aí é uma coisa de que não ouve os pais, né? Muito dá nisso aí. Agora, ressaltar o trabalho do GERP, que fez um trabalho extraordinário também, e o trabalho da equipe do DAGV. Mais alguma informação? Não, eu quero só alertar toda a sociedade para que a gente enfrente essa cultura do estupro. A cultura é justamente isso, é entender que a vítima é responsável pelaquela conduta. Nós temos que trabalhar na sociedade a proteção à mulher, a proteção à criança, de forma integral. E o DAGV está assim. O GERP é um excelente grupo operacional para o uso civil. Eu me sinto bastante tranquilo quando vou trabalhar com o GERP, pela forma profissional e técnica que ele tem. E o trabalho do DAGV, sobre a coordenação da doutora Mariana Diniz, foi fundamental para que tivéssemos sucesso nessa operação. Perfeito. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Obrigado, tá?